Olha, essa aqui é uma réplica de uma placa deixada na Lua pela missão Apolo 11. Ela diz assim, aqui o homem do planeta Terra, primeiro passo na Lua, nós viemos em paz em nome da humanidade, dia 11 de julho de 1969. Isso aqui tem exatamente o tamanho de um material da placa que está lá hoje, pousada na Lua, descansando. É muito interessante porque é um símbolo da presença humana na Lua.